Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O que é a candidíase? Olá pessoal, tudo bem? A candidíase é uma infecção vaginal causada por um fungo do gênero candida, mais comumente conhecido como fungo candida albicans. O fungo causador da doença faz parte da flora vaginal saudável e está presente no organismo das mulheres em pequenas quantidades. Porém, se o organismo está debilitado, seja por estresse, baixa imunidade, entre outros motivos, os fungos se proliferam e podem causar infecção. Como a região genital feminina é quente e úmida, a proliferação do fungo torna-se mais fácil. É importante lembrar que a candida não é uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser bastante desagradável, mas na maioria dos casos é comum e simples de ser tratada. Existem alguns períodos em que você está mais propenso a ter candidíase. Se está tomando antibiótico, se tiver diabetes, se estiver menstruada, se tomar anticoncepcionais, se tiver HIV ou outra doença que deixa o sistema imunológico debilitado e se estiver grávida. Quem tem candidíase? Ter candidíase é mais comum do que se imagina. Três em cada quatro mulheres passarão por isso pelo menos uma vez em suas vidas, enquanto muitas mulheres podem sofrer de candidíase recorrente. A candidíase pode ocorrer também em homens. Depois de reconhecer seus sintomas e saber que não são graves, ajudarei você a lidar com a candidíase de maneira independente em casa. A candidíase não demora muito para desaparecer depois que o tratamento é iniciado. Candidíase é gravidez. A candidíase não a impedirá de engravidar. No entanto, alguns dos sintomas podem tornar a relação sexual desagradável. Se estiver grávida, é completamente natural que seus hormônios mudem e afetem seu corpo e a possibilidade de ter candidíase aumenta. Se estiver grávida ou amamentando e tiver candidíase, fale com seu médico antes de adotar algum tratamento. Depois de lutar contra a candidíase por mais de três anos, eu descobri um tratamento capaz de eliminar a infecção da candida sem remédios, pílulas ou cremes. Eu cansei das muitas idas e vindas a médicos, tá? E resolvi, gente, pesquisar tudo o que podia sobre o assunto e conversar com pessoas que conseguiram se livrar da doença. O resultado é o programa Viver Sem Candidíase, que já ajudou milhares de mulheres e homens a se livrarem da candidíase permanentemente, de forma natural. E a minha missão, gente, é ajudar muitas pessoas a se livrarem desta praga. Imagine você vivendo sem candidíase. Imagine você indo dormir sem se preocupar se vai ter coceira ou incômodos. Uma vida livre e feliz, onde você pode tudo o que quiser. E voltar a ter relações com seu parceiro. Parece até um milagre, não é mesmo? Mas pode ser sua vida quando começar a seguir o programa. O programa Viver Sem Candidíase é um método natural, passo a passo, fácil de seguir, que usa princípios científicos para expulsar o fungo da candida do seu organismo e acabar com os incômodos. O e-book foi estruturado em cinco fases especialmente criadas para que você faça mudanças graduais, assuma o controle da sua vida e comece o processo de eliminação permanente da candidíase. No programa Extremamente Detalhado, você vai saber exatamente o que comer e o que evitar e que mudanças deve fazer para acabar com a candidíase e não deixar ela voltar nunca mais. Para quem é o programa, gente, Viver Sem Candidíase? É para quem já tentou vários tratamentos com remédios e cremes, para quem tem crises recorrentes que voltam sem avisar e só pioram, para quem está com a baixa autoestima em função dos sintomas constantes, para quem está com dificuldades nas relações sexuais com o parceiro, para quem tem dúvidas sobre qual tipo de alimentação ajuda ou atrapalha, e para quem não quer mais sair de casa por causa da candidíase, tá bom? Então, gente, eu vou deixar o link desse programa na descrição desse vídeo, tá? Você vai lá, clica, se informa direitinho como funciona, tá bom? E tenho certeza que vocês vão gostar e vão conseguir se livrar, assim como eu consegui me livrar desta praga, que é a candidíase. E justamente porque ela é recorrente, gente. Dá uma melhora, depois ela volta, tá? E eu me livrei definitivamente desse problema. E eu quero passar isso para vocês, tá bom? Então, é isso. Não se esqueça. O link está na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo ou com sua amiga que está tendo esse mesmo problema. Que tenho certeza que vão ajudar também, tá? E quem não foi inscrito no canal ainda, gente, se inscreva, que eu vou ficar muito feliz. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto